Imagina você abrir a conta bancária e ver que todo o dinheiro sumiu. Isso foi o que aconteceu com o Reginaldo. Em julho, o operador de máquinas percebeu que estava sendo vítima de um golpe. O valor perdido chega a mais de 7 mil reais. Percebi no mês 7, quando eu saí de férias, que eu fui tirar o extrato da minha conta. Havia várias compras na minha conta lá, que eu não conhecia. Aí eu liguei para o banco, o banco me indicou que eu fizesse um BO. Em mãos, a vítima mostra as movimentações feitas na conta. Muitas delas em lojas físicas e virtuais. A saída para o problema foi tentar trocar cartão e senha. Nada feito. Troquei o cartão, troquei a senha, continuou a mesma coisa. Entendeu? No caso, quando você pediu a troca da conta, foi que o problema parou? Foi. Aí eu percebi que deve ser a conta, porque o cartão já foi trocado e a senha não tem como. Então deve ser a conta clonada. Aí terminou trocando a conta, aí parou de vir essas compras indevidas. Reginaldo registrou dois boletins de ocorrência. O delegado, responsável pela Delegacia de Crimes Cibernéticos, falou sobre esse tipo de golpe. Tem chegado bastante de compras indevidas pela internet. O pessoal acaba encontrando um anúncio de alguma oferta e aí faz aquela compra, preenche as informações, não recebe o produto e depois entram diversas compras no seu cartão. E aí tem que ficar atento. Se percebeu algum anúncio chamativo com um preço muito bom, não entra naquele tipo de loja, tá bom? Procura a instituição já conhecida antes de preencher suas informações. E além do mais, você vai fazer uma compra num site bem conhecido, não deixa salvo a informação do seu cartão de crédito. Porque aquilo pode sofrer algum tipo de vazamento ou o pessoal, por tentativa mesmo, consegue invadir sua conta e seu cartão vai estar prontinho lá para qualquer compra futura. Então faz a compra apenas para uma vez e mais nada. No Procon, o Reginaldo recebeu dois documentos para o estorno do valor. A resposta do banco deveria vir em dez dias, mas nada foi feito. Agora, ele espera uma audiência marcada aqui no órgão para março do ano que vem. Até lá, o que resta é esperar para reaver o dinheiro. Se Deus quiser, porque também precisa, salário, férias, tudo que entra na minha conta eu saia perdendo.